E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com The Escapist E galera, vocês estão vendo que eu estou com uma coisinha aqui nova, sim, ele voltou galera E eu quero que vocês falem se está com uma boa qualidade o Chroma Key, porque meu, foi um rolo hein, foi um rolo hein galera Mas vamos lá galera, vamos aqui, o que a gente vai fazer neste episódio Nós temos que tomar cuidado para não ser escolhido e conversar com o Authentic, porque o Authentic tem que virar nosso melhor amigo agora Já que a nossa melhor amiga que era a Malena, ela mudou de lado, eles viram que a Malena estava muito legal com a gente Então ela virou, ela virou do mal e ela não está mais conversando conosco, então nós temos que reverter isso galera E outra coisa, nós temos que preparar as nossas coisas Então, beleza, nós temos que ir atrás de cordas e de balsa wood Vocês sabem né galera, aquela, 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 aquela livre madeirinha assim para dar aquela segurada Para dar aquela ajuda em tudo Ah, vamos ver Eiko, você está vendo alguma coisa? Não Tá, a gente tem que sentar e esperar galera, tem que sentar e esperar Porque é como a vida acontece galera Você senta e espera as coisas Não, mentira, você vai e corre atrás das coisas Você luta, luta a querer um tigre, luta pela sua comida no safari da floresta Amazônica, tem tigre, mas tudo bem, tudo bem É, mas vamos tentar tudo galera Vamos aqui, opa, apertei um ESC aqui Sem querer, vamos aqui, a gente tem que pensar galera Sobre o, as cartas Por que? Nós temos que pegar todas essas cartas E galera, para quem as cartas são levadas? Não sei Beleza galera, ó Pec, Mike, cafeinado, moonquese, eiko, eiko Pec, Mike, 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 Mike Tem mais outro Mike? Não Pec, cafeinado, moonquese, eiko Pec, cafeinado, moonquese, eiko Pec, cafeinado, moonquese, 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 moonquese Cafeina, pec, cafeinado, moonquese, eiko Pec, eiko, pec, eiko, eiko Peck, Peck, Peck Cafeinado, não, já foi, não, não, não Cafeinado, cafeinado, volta aqui, cafeinado Cafeinado, não, Monquês Calma, 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 calma Cafeinado Peck, não, é o Rimaro Rimaro, você tá vendo alguma coisa, Rimaro Passa, 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 Rimaro Passa, Rimaro, passa Tá, faltou Peck e o Eiko Eu tenho certeza que eu já vi o Eiko Mas eu não, não senti ele Erich, Rimaro Pablo, Monquês Mielsen, Esk, Dracate Cadê? Cadê? Tem galera sendo sequestrada aqui na prisão Cafeinado, Erich Monquês, Peck E Eiko É verdade, o Peck eu já vi Foi, ó, eu abrindo o Eiko pra vender As coisas e eu, e eu não entreguei Eu sou uma, eu sou uma jeca Eu sou uma jeca, galera, uma jeca Beleza, vamos subir aqui Mielsen, nada É galera, a gente tem que ficar Tem que ficar na surdina Mielsen, nada Eu não sei porque, mas eu fico abrindo o negócio do Mielsen Sou bem estranho Mas beleza, vamos arrumar a nossa coisa, galera A nossa coisa, não As nossas coisas Eu preciso escalar O negócio Eu preciso Eita, eu preciso de paz de dente Pra jogar aqui na Na No negócio Na Na câmera aqui Pra ela não Veriguar a gente Beleza, então, ó Faz, espera Ai, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Calma, calma, calma Isso daqui, isso daqui Isso daqui, isso daqui Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma Vamos, 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 vamos Beleza Colocou, tá Ninguém, ninguém, ninguém percebeu Ninguém percebeu Vamos, vamos, vamos Vamos, frinze cutters Beleza Calma Nossa senhora O cara O cara aqui é um gênio, galera É um gênio da arte moderna Eu devia ter colocado outra corda lá em cima também Mas não tem problema, não tem problema Não tem problema Beleza Ahn Vamos ver A galera ainda tá Não tá vendendo nada de bom Nada, literalmente Tem que esperar, né, galera Opa Mudou Mielsen Ah, tá O Mielsen ainda tá Ainda continua o mesmo Só Só esperar, galera É o único jeito É esperar A vida acontecer, pessoal Porque a vida Ela vai acontecendo Ela Ela sente Em nós Ela sente, galera O que que eu tô falando Ela vai dizer Você tá ficando louco Você tá ficando louco, meu Beleza Mielsen Nada Eu Eu tenho certeza Que o Mielsen Vai ser esperança, galera Opa Opa Pablo Nada demais Opa Calma Não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Ahn Vamos olhar agora As celas da galera Que foi uma coisa que eu não vi Mas beleza Bora lá Ahn Nada aqui Eric Fala que você tem alguma coisa Vai, Eric Ó Pessoal tá te vendo Você tá ao vivo Pra 30 mil milhões de pessoas 30 mil milhões de pessoas Epaminondas Vai, Epaminondas Você tem que ter o poder, né Tá, isso daqui é bom Vai Tome, ó Você é um presente Já que você tá com uma gripe ali, ó A gripe pega aqui na prisão, né Ahn Beleza Nada Aí, opa Essa daqui é a minha Rimaro Galera É, tem que aproveitar E visualizar Tudo Eiko Nada Ahn Dracate Nada Hum Esqui Não, eu vou Eu vou esperar Eu vou esperar Eu quero ver Todas as celas Até achar uma corda Porque ninguém Ninguém guarda uma corda aqui Meu Deus Guarda uma corda Por favor Leva uma corda aí no bolso Não sei Pega lá Nada, nada, nada Nada Essa galera aqui tá Tá muito sem graça, pessoal Vamos lá Vida Eu quero vida Opa Shaving cream é bom Shaving cream é bom Pra Pra câmera Beleza Opa Pega Minds Beleza Cafeinado Fala que você tem uma coisa boa Vai Não Vai, Eric Ó Tá todo mundo contando Com você Nada Ai meu Deus Eu ia levar bronca de uns Quinze policiais Se eu fosse dali Não, não, não Não, se esconde Ai, eu vou me ferrar Não, eu não me ferrei Caraca Que bom Boa Caraca Eu jurei que eu ia me ferrar Porque nenhum policial Tinha me visto Nossa Eu já pensei que eu ia estar com Noventa e nove assim De procurado Já tá com a Com a polícia Suat Quinze 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 caras do FBI Atrás de mim Beleza Só o PEC Você tá vendendo Caraca, hein PEC Você tá Tá ruim Tá ruim Ó Quinze Vinte Trinta Vamos ver Dá um PEC Of Minds Quinze Tá, ainda tá a mesma coisa Dá um chocolate Chocolate vai diminuir Ó lá, ó Diminuiu, hein Diminuiu, hein Dá agora outro PEC Of Minds Ó, a galera O cara curtiu O cara curtiu, ó Diminuiu mais? Sei lá Eu tô ficando é louco Beleza JV Ahn Não, não vou Não vou bater no Fênix Não Não tem problema Ele pegou sua revista Não tem problema Não Pessoal, tá tudo que eu bato Em alguém Eu não quero bater em ninguém Eu sou uma pessoa boa Eu não bato em pessoas, galera Eu não bato em pessoas Beleza É só esperar Cinco Quatro Três Dois Zoom E Tomar um banho, né, galera Opa, ó Briga, 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 briga Beleza Eu pego isso Ai, não A polícia me viu Calma, 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 calma Não aconteceu nada Aconteceu nada O que que o Pé O que que o Pabllo tá fazendo ali? Pab... Pera, o Pabllo Pabllo morreu? Calma Quem... Quem tá em pé? O Rimaro Ah, é o Rimaro O que que o Rimaro tá fazendo em cima do Pabllo? Eu, hein Sei lá Beleza Vamos ver PEC Tá, ainda tá a mesma coisa Eu tô outro... Outro Pack of Minds aí, ó Outro Você de Minds aí, ó Tanks Ah, agora mudou Agora mudou A Mielsen Eu falei, eu falei, eu falei Não Eu pensei que iria ser a salvação agora Eric Não Caramba, hein, galera Cês tão... Cês tão muito fracos Cês tão fracos Força, galera Força Cês conseguem A gente precisa escapar daqui logo Só falta madeira E... Ó File Corda Vamos lá, galera Falta pouco Eu só preciso... Eu só preciso esperar Isso é uma... Isso é uma das únicas coisas chatas Do The Escapes Já que assim Eu já tenho tudo preparado pra... Pra escapar Mas só falta, tipo, alguns itens Que só consegue Comprando Esse é o ruim Porque vocês tem que ficar lá Esperando 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 Até alguém Ter a ideia Assim De começar a vender Aquele item Só... Até lá Só lá Você vai conseguir Essa é a única coisa ruim Do The Escapist Mas vamos lá, galera Vamos lá Tem... Tem que falar... Eu preciso falar com a autêntica A autêntica tem que virar nosso amigo Mas eu não sei porque Eu não consigo Ah, é, galera Mas vamos dormir, né Dormir melhor que as todas Dormir E, galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Fuuuui Fuuuui